Questão, 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 questão tá fluindo no complexo Flamengo deixou os criafortes, geral quer fechar O CV tá dominando tudo Acabando com a milícia e fazendo man de alemão chorar Tô na relíquia do mano F1 E os terceiro vai tomar no cu Nós vai brotar com vários parafau O A da feira tá doce, alguém é um sério Tô na relíquia do mano F1 E os terceiro vai tomar no cu Nós vai brotar com vários parafau O A da feira tá doce, Salgueiro segue normal Porque o sabão tá doce, Catarina tá normal Porque o pirata tá doce, normal, normal O A da feira tá doce, Salgueiro segue normal Porque o sabão tá doce, Catarina tá normal Porque o pirata tá doce, normal, normal Questão tá fluindo no complexo Flamengo deixou os criafortes, geral quer fechar O CV tá dominando tudo Acabando com a milícia e fazendo man de alemão chorar Tô na relíquia do mano F1 E os terceiro vai tomar no cu Nós vai brotar com vários parafau O A da feira tá doce, Salgueiro segue normal Tô na relíquia do mano F1 E os terceiro vai tomar no cu Nós vai brotar com vários parafau O A da feira tá doce, Salgueiro segue normal Porque o sabão tá doce, Catarina tá normal Porque o pirata tá doce, normal, normal O A da feira tá doce, Salgueiro segue normal Porque o sabão tá doce, Catarina tá normal E o modelo falando sem jeito WN Vídeos é o Brabo